Olá Jardim 2, tudo bem com vocês? Hoje eu vou ensinar para vocês uma atividade muito legal. É a atividade que se chama pegando os objetos na água. Primeiro a gente vai precisar de uma bacia com água. Depois a gente vai pegar vários objetos, no caso aqui ó, peguei pecinha de jogo. Vamos colocar dentro da água, tá? Deixa eu baixar a câmera para a gente conseguir ver. Vou colocar vários objetos aqui dentro da água. Peguei pecinha de jogo, peguei pregador, brinquedo, brinquedo também, pode usar tampinha. Ó, brinquedo. Usei até colocada giz aqui também. E pode usar também pedaço de EVA. Vou cortar esse pedaço de EVA e também vou colocar aqui. Enfim, qualquer objeto que possa ir na água, vocês podem estar colocando dentro do pote. Estou cortando mais ou menos assim, ó. Pedaço de EVA. Tá bom. Todos os objetos estão aqui dentro da água. E agora, para mim tirar esse objeto da água, eu posso utilizar uma colher, uma concha de feijão. Posso utilizar o pegador. Também posso utilizar uma colher grande. Posso utilizar uma colher pequena. Posso utilizar uma escumadeira. Posso utilizar uma peneira. E posso utilizar também, ó, dois palitos de picolé. Eu vou estar fazendo com todos os utensílios, tá? Mas você ou pode fazer com todos ou pode escolher o que tiver na sua casa. Combinado? Então, vamos lá. Primeiro eu vou começar com a peneira. Eu coloco a peneira aqui. E tira aqui do meio. E coloca aqui. Vou mudar, né? Precisa usar outro utensílio. Vou usar a escumadeira agora. E vou tirar. Tá mudando muito. Agora eu vou utilizar a peneira. E vou fazer a mesma coisa. Vou pegar como é pequena. E vou fazer a mesma coisa. Vou pegar o pegador. Tá mudando. Agora eu vou usar a peça de feijão. E agora eu vou usar os dois palitos. E agora eu vou usar os dois palitos. Vira só? Depois que eu retirei todos os objetos da água, eu vou contar quantos objetos eu tirei. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. E vocês podem também fazer uma complexão em família. Quem consegue tirar mais? Segue tirar mais objetos de andado. Bora propor a complexão para a família? Tchau. Tchau. Obrigado.